Bem, estamos na campanha da libertação e vamos falar sobre o sexto passo para a libertação. Dividimos em sete, sete passos para haver uma libertação. E você que não assistiu a primeira parte, a segunda parte, eu aconselho você a assistir, tá? Passos para se libertar. Então, o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro. Agora, iremos para o sexto. No sexto passo, temos que abrir a nossa mente e saber que tudo é material e espiritual. Nada é uma coisa só, nada, nada. Tudo é material e espiritual. Existe uma ligação entre as coisas. E tudo tem alma, tudo tem espírito. A terra tem espírito, o anticristo tem espírito, Jesus tem espírito, Deus tem espírito. Tudo é dual. Gostei, Maria Lucas. Mayra Lucas. Tudo é dual. Dual seria as duas coisas. Você é um espírito e você é um coipo. Coipo, espírito, espírito, coipo. Ainda tem alma no meio para emendar os dois. Então, você tem que, para se libertar, tem que perceber que você é duas pessoas. Você é uma pessoa em duas dimensões. Você participa da dimensão matéria, com todas as suas leis e regras e grupos. E você participa da parte espiritual. Temos ligações materiais e temos ligações espirituais. A tal ponto que você só está vivo ou viva porque você tem um espírito que mantém. O corpo sem o espírito, não. E o espírito sem o corpo, não. Está entendendo? Os dois precisam. Por isso que eles serão ressuscitados nos últimos dias. Você já parou para pensar que Deus irá ressuscitar Adão e Eva? Ou seja, não existe nem osso, nem pó do osso de Adão e Eva. Olha só. Não tem nem o pó do pó do osso de Adão e Eva. Mas para que Jesus Cristo vai ressuscitar ossos defuntos tão antigos, antigos, antigos? Porque Adão, ele é material e é espiritual. Não é somente uma parte. Se você fosse material, só material, seria bom. Porque era só você estudar as leis da matéria e desenvolver-se. E com certeza iria ter muito sucesso. Se você fosse só espiritual, era só para você ir para a igreja rezar cinco Pai Nosso, duas Ave Maria e estava tudo resolvido. Só que a confusão está nisso. A confusão está porque nós somos mamar, teterial e espiritual. Então, sabendo disso, para nós nos libertarmos, temos que nos libertar material e espiritualmente. Porque uma coisa segura a outra e uma coisa impulsiona a outra. Não foi só com o espírito que Jacó lutou com o anjo. Foi com a matéria. E não foi só material, só espiritual que o anjo lutou com Jacó. Além de lutar na matéria carne, o anjo ainda cortou a perna de Jacó, deixando um sinal espiritual nele, material, para sempre. Ele ficou mancando para sempre. Ficou mancando para sempre. Então, para você se libertar, você tem que se lembrar o seguinte, que sua vida é material e espiritual. Está entendendo? Tudo tem uma sorte. Aí, a mulher conversando com a outra. Ah, fulano também tem um cabelo muito lindo. Olha o tamanho da poupança daquela negra. Também, com a poupança dessa, com o cabelo dessa. Sim, tem mulher que tem uma poupança bem maior e o cabelo bem maior e não conseguiu nadar. Então, não é só mamar material. Rapaz, fulano é inteligente. Olha, fulano é ruim. Um mais um. É, dois. Dois mais dois. É, quatro. Quatro mais quatro. É, oito. Sim, mas tem gente que é mais inteligente, mais lógico e não conseguiu o que ele conseguiu. Então, existe uma sorte material e uma sorte espiritual. E nisso há o intercalamento. Quando Deus fez o homem, Deus podia ter feito a gente só espírito, gente. Só espírito. Hã? Deus podia ter. Faça-se o homem. Rapaz, eu estou aqui, chiquinho, assim. Eita, Jesus. Ui, né? Mas não. Deus fez o boneco de barro e depois soprou no seu nariz o espírito. Então, o homem passou a ser aima vivente. Alma vivente. E aí, nós estamos presos a várias energias e várias leis da matéria e do espiritual. Por exemplo, se você pular de um prédio, por mais crente que você seja, você cai lá embaixo. Porque tem a lei da matéria. Sim ou não? Mas você pode pular de asa delta. Pulando de asa delta, o cara... Porque ele está obedecendo a lei material. Mas se ele não tiver sorte, aí vem um urubu, bate nele e ele... Cai. Mas se o cara tiver sorte, acaba caindo em cima do caminhão de pena. Então, a sorte, a vida espiritual e a material intercalam. A sua inteligência é necessária, a sua ação é necessária. Mas ela é desnecessária quando é só material. A Bíblia mesmo diz que o que adianta a gente fazer? Ter fé e não ter as obras. Ter fé e não ter as obras é a mesma coisa de ter um corpo sem espírito. E um corpo sem espírito para nada serve. Não sobrevive. A parte que o homem não conseguiu manter até hoje é a questão do espírito. O espírito está preso à matéria. E a matéria está presa ao espírito. Quando se separa, acabou-se a soma. Acabou-se. Então, depois da morte, ninguém é ninguém. Diz a canção. Então, existe uma parte que é material e espiritual. Uma matéria e espiritual. Se fosse só material, então o cara iria para uma escola, uma, duas, quatro, 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 até oito. E se fosse só espiritual, ele iria rezar, a Maria cheia de graça, a Maria cheia de graça, e ficava... Não, é os dois. É os dois. E muitas vezes não depende nem de reza. Depende de muitas e outras vezes. Estamos afogados em leis. Sendo assim, sendo assim, vou acabar ficando louco. Então, sendo assim, você tem que se libertar na matéria e no espírito. Algumas pessoas inteligentíssimas, cheias de capacidades espirituais e materiais, mas estão presos ou na matéria ou no espírito. Ou na matéria ou no espírito. Sendo preso na matéria, o cara não consegue nada. E sendo preso no espírito, também não consegue nada. Uma coisa está do lado da outra. Exato. Eu quero ver alguém sem espírito viver. E quero ver alguém sem matéria mexer em qualquer coisa. Não mexe, não. Então, somos um ser em duas dimensões. A tal ponto que quando desencarna, vai para o paraíso, é uma lei, né? E ainda pode ficar na terra 40 dias. Mas não pode fazer nada. Sabia dessa, não? Quando o cara morre, ainda pode ficar na terra 40 dias. É. Veja aí no nosso canal. Às vezes ele vai embora com 30, vai embora com 20. Às vezes vai embora logo, né? Passa pelo paraíso, é uma lei. Toda pessoa que morre é uma lei. Passa pelo paraíso. Mas depois volta, ainda fica 40 dias como Jesus Cristo ficou, né? Então, tudo é material e tudo é espiritual. Não adianta você abençoar seu filho. Eu abençoo meu filho, eu abençoo meu filho. E não dá doutrina para ele. Você está me entendendo? Por isso que Cristo falou. Meus filhos, meus irmãos e minha mãe são aqueles que me ouvem. Então, se você tem um filho, todo filho é teimoso. Todo filho tem problema, aí tudo bem. Mas, às vezes, o cavalo não quer ser filho do cara, então não seja. Filho é aquele que ouve, que escuta. Tem birra, tem. Tem problema, tem. Então, minha mãe, meus irmãos, minha família é aqueles que me ouvem. Não é, não escuta, não é minha família. Não adianta você abençoar seus filhos e não dar doutrina. Por isso que, às vezes, filhos de pastores são verdadeiros demônios. Porque faltou o pastor ter uma doutrina, às vezes, é rígido demais, às vezes, não é rígido. Faltou um treco-treco aí. E que treco-treco é esse? Às vezes, é a parte material. A questão espiritual, mulher, você é abençoado, tem sorte para ser uma mulher, uma esposa, mas você tem que ter a sabedoria de mulher. Porque, para lidar com a gente que é homem, tem que ter muita sabedoria. A gente é muito, a gente é muito, é assim, a gente é muito, muito. A gente é muito, muito, é. E, para o homem lidar com a mulher, tem que ter a sabedoria também. Então, tem a parte espiritual e tem a parte material. Exemplo. Não foi dando sete mergulhos que o rei Naaman ficou curado? Para que dar sete mergulhos, gente? Para que dar sete mergulhos no Rio Jordão? Era parte material, obediência. O-bi-bi-di-di-é-ncia. O-bi-di-é-ncia. Entendeu agora? Eu quero ver qualquer crentinho operar um coração se não estudar. Eu sou crentinho. Toma faca, opera o coração. Eu disse, não, você não é tio-jururu? Não tem a parte material. Au, au, au. Parte material. Au, au, au. Aí eu me lembro de uma irmã que casou com um irmão. E tiveram sérios problemas. Porque ela não queria fazer sexo com ele. E ela dizia que ele era carnal. Porque ele queria pegar ela. Aí eu cheguei e disse, olha cá, irmão, tem algum problema? A senhora tem cândida, herpes, ressecamento vaginal. Algum problema? Não, pastor. Ela não gostava de sexo. Ah, a senhora não gosta de sexo. Não, não. Sim, mas a senhora não casou, né? Tem que facilitar para o seu marido aí, né? Ah, aquele é um carnal, pastor. É, carnal se ele pegar as outras, irmão. Mas ele está querendo pegar a senhora. Não, irmão. Assim, uma vez a cada três meses. E olha, olha, viu, pastor? Porque a gente tem que se consagrar que Jesus está perto de voltar. Não tem uma coisa, não tem nada a ver uma coisa com outra. Lezeira. Leza, leza, bestalhada. Leza, leza, bestalhada. Entendeu? É, é. Aí acaba o cabal. Ah, é, é. Tu é muito espiritual, né? Ah, eu sou. Aleluia. Tá certo. Fica na aleluia aí que a gente conversa com outra. Tem a parte material e a parte espiritual. Pegou no pote, pegou na rodinha, tem que levar o pote. Do mesmo jeito o homem. O homem tem que dar para a mulher aquilo que ela quer. Tá entendendo? Se não for 100%, mas que ele dê 70, 50 e faça um treco-treco para frente. A parte financeira é a mesma coisa. Como doutrinar os filhos, pastor? Nos ensine. É muito bom. Tem aí, Pai Sacerdote, Jairus de Assis. O vídeo Pai Sacerdote nasceu com a conversa de Ana Paula, lá de São Paulo, lá dos Estados Unidos. É um vídeo maravilhoso. Foi feito em consagração. Mas vamos conversar sobre isso. A paz do Senhor, pastor. Então, existe a bênção, bem-benção, mas existe a parte mamar, teté-rial. Vamos ver em qualquer parte da briba. Qualquer parte da bri-bri-bri-ba. Tem a parte material e a parte espiritual. A parte material e a parte espiritual. A mulher do fluxo de sangue não teve que enfrentar a multidão? Aí você não enfrenta, fica lascada. O sangue de Jericó não teve que gritar. Na mão não teve que mergulhar. Era sete mergulhos. Na mão deu seis, não funcionou. Deu cinco, não funcionou. Deu três, não funcionou. Mas quando deu sete, funcionou. Elia jogou a capa para Eliseu, parte material. A parte material de Eliseu era onde Elia estava, Eliseu estava atrás. Eliseu colou em Elias. Então, o que acontece é que a gente às vezes quer uma libertação de uma coisa e não quer a libertação de outra. E as vezes estão interligadas. Ah, pastor, existe depressão espiritual? Existe. mas existe depressão por falta de sexo. Existe depressão por alimentação errada. Existe depressão porque a pessoa não dorme, fica no zap zap a noite toda. Existe depressão por vários motivos. Né? E às vezes o caba de pastor e outra coisa, alimentação, vitaminas, né? Tudo é material e espiritual. Tudo. tudo, tudo. Se fosse só espiritual, meu amigo, era bom demais. Pastor, eu quero ser só espírita. Pô, morra. Aí o cara fica só espírita mesmo, fica na mão de Deus. Né? Mas nós é material e é espiritual. Hum? É? Então, a libertação, o sexto passo é você compreender isso. Pastor, é, aquele cara é um cara safado e ele vive tão bem e a sua pessoa tão legal e não vive tão bem. Sim, vamos ver por quê. Né? Aí temos que fazer um exame porque tudo depende de tudo. Mas às vezes o cara é safado, mas às cinco horas da manhã o cara está em pé. E às vezes o cara é tão legal e dorme até meio dia. Aí a diferença é grande demais. Pastor, eu oro tudo, a Deus me abençoa. E é? Não. Eu oro, eu rezo. Sim. Mas aí por que Deus me abençoa? Será que Deus não gosta da tua cara? A Deus diz, eu não gosto dessa pessoa. Ave Maria, tomara que ela não vá para o céu, tomara que ela vá para o inferno, bem longe de mim. Não, Deus te ama. Então, mas tudo é mamata, etarial e espiritual. A conquista de Jericó, material e espiritual. Quantas pessoas não morreram na conquista de Jericó? Quantas pessoas não morreram lutando contra os filisteus? Às vezes a gente cria um treco-treco. Existe a parte mamata, etarial, existe a parte espiritual. E as duas andam junto. As duas andam junto. Dá para você fazer um voto? Dá. Mas dá para você fazer um projeto? Dá. Dá para você fazer um voto? Dá. Dá para você tentar distribuir currículo? Dá. Mas fazer voto e não fazer nada? Está entendendo? Faz um voto e vai embora. Né? Por que é tão difícil se livrar dos problemas econômicos? É porque nós não fomos doutrinados. Existe a parte espiritual e a material. O brasileiro não é doutrinado até as coisas. Eu conheço brasileiros que têm raiva de alemão porque tem alguns alemães que têm as prateleiras cheias de prata, de ouro. Aí fica dizendo ai, os bichos velhos com prata, com ouro. São os miseráveis. Miserável? Se botar prata e ouro na mão do brasileiro, o brasileiro vai gastar com quenga. Lá na esquina. Ou queima tudo. Compra carrão. É nós. Nós não somos doutrinados. É a mesma coisa. Tem pessoas, por exemplo, da Amazônia. de lugares que têm índio. Se você der dinheiro para ele, ele não sabe lidar com o dinheiro ainda. Ele não sabe. E tem uns cabra que pegam um real e transformam em cem. Mas outros pegam cem e transformam em merda, em nada. É a questão material também. Material também. Mas o importante é que o material e o espiritual se intercalam. Você pode pedir a Jesus eu quero aprender a ganhar dinheiro. eu quero aprender a lidar com o homem. Eu quero aprender a lidar com meus filhos. Eu quero aprender a lidar com a minha mulher. Eu quero aprender a lidar com o meu marido. Você está entendendo? Mas pastor, eu era tão espiritual. Aí o cara namorando com eu. Aí eu lhe disse, eu estou na pior. Eu quero dar um beijo em você. Aí eu não dou um beijo, só dou um beijo de meia língua. Língua toda não, só a metade. Ai que eu sou santa. Aí ele foi namorar com o mariquinha. Mariquinha deu a meia língua, deu tudo. Aí ele ficou com o mariquinha. O mariquinha está casado com ele? Tá. E aí? Você foi beijo, não segurou o homem. Você está entendendo? Você pode ser espiritual. Au! 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 É o canzinho dos teclados, é? Au! Mas se você for espiritual, meu irmão, você tem a parte material e a parte espiritual. Você entendeu como é a coisa? Hã? Você tem a parte material e a parte espiritual. Sim. Na parte espiritual, você é um soldado da polícia. Aí você vai marchar lá na rocinha, você é do bop, você é do bop, né? Vai lá! Sou do bop. Faca na caveira. Os cabelos, é meu irmão. Não, meu irmão, ali é uma guerra. Então, só vai na bala. Um morre, outro morre, só vai na bala. É o cara se benzer e orar e seja o que Deus quiser. Então, Deus abençoe você, Deus te abençoe e você tem que compreender que tudo é mamar, teterial e tudo é espiritual. Se você não tiver sorte, não chega em canto nenhum. Mas se você tiver a sorte e a matéria, né? Nossa carne tem as nossas necessidades. Sim. A carne tem a necessidade, meu irmão. Ai, pastor, meu marido é Jesus. Jesus não. Jesus não é seu marido, não. Jesus é seu Deus. Tá? Marido é homem. Homem! É, então, sendo assim, sendo assim, vou acabar ficando louco. Nós não somos, né? Nós não somos, é, só matéria ou só espírito. Nós somos os dois. Os dois. Aquelas pessoas que querem viver o seu espírito, você tem que ter uma hora que você tem que conversar com o seu espírito, uma hora que você se isola. Eu gosto de me isolar, principalmente na segunda-feira, né? Eu me isolo, fico... Você se isola, vai ler a Bíblia, vai cantar, mas também tem uma hora que você tem que partir para... Tá com depressão? Ora, toma remédios, toma vitaminas, entendeu? Tá com falta de beijo? Vai procurar uma boca para beijar, né? Quem espiritual... Quer ser espiritual, morra. Já se já era? O cara quer dizer, não, eu quero ser só espírita, põe morre, meu irmão. Aí você não tem mais carne para cuidar. Tá entendendo? Fica só espírita mesmo. Mas enquanto nós estamos aqui nessa vida, então existe, em torço, existe correntes espirituais e correntes material. Do jeito que a pessoa pode estar presa por uma macumba, toco esquerdo, agreguei, toco esquerdo, agreguei, toco esquerdo, agreguei, às vezes está amarrado pela amarração que a pessoa mesmo fez, toco esquerdo, agreguei, toco esquerdo, agreguei, uma oração contrária de um pastor, de um crente macumbeiro, toco esquerdo, agreguei, um tacto feito com um Deus qualquer, toco esquerdo, agreguei, uma maldição proferida pelo pai ou pela mãe, toco esquerdo, agreguei, tá, então, do jeito que a pessoa pode estar presa pela parte espiritual, ela também pode estar presa pela parte material, qual é a parte material? Ignorância, burrice, será que eu consigo admitir que às vezes eu sou burro? Eu sou tão burro, às vezes eu me acho tão burro, tão ruim, comente, e às vezes assim, doutrina que nós recebemos que a ver nosso pai não teve capacidade de dar essa doutrina pra nós, então a gente não desenvolve, e não é porque Deus não gosta da gente, é porque a gente não desenvolve, a gente não vai atrás, a gente vai fazer uma comida, faz uma merda, vai fazer um cachorro quente, faz uma bosta, vai fazer uma parede, faz a parede, retorca, vai consertar um carro, consertar que nem as ventas, vai fazer, então, qual é o destino? O destino é o fracasso, então essa parte é material, você está me entendendo? Se não houver essas duas partes, prestem atenção, por que os anjos usam espada? Você está ouvando, está ouvando, pastor José de Assis? por que os anjos usam espada? Eles não são espiritual, eles podiam fazer iá, iú, iiii, iá, né? Aí o cara caía, por que eles usam espada? Hã? Porque existe, mesmo entre os anjos, isso é uma parte material, e é uma parte espiritual, a guerra dos anjos não é feita intelectual, não, vossa excelência é um bicho safado, vossa excelência é um cachorro, vossa excelência é o cão dos infernos, vossa excelência é um ladrão, né? Eu fui ver, eu fui na, no meio dos políticos, os cabos estavam, vossa excelência é um cachorro, aí o outro, vossa excelência, tem que dizer, vossa excelência antes, aí depois de vossa excelência, você senta o cacete, né? Por que os anjos usam espada? Hã? Por que teve que ter contato, físico com o Lúcifer, para tirar ele no cacete? Por que Deus disse, sai agora! Sai! Aí, não, foi cacete, foi luta, maitai mesmo, planetas até explodiram, então, tudo é material, e tudo é espiritual, você tem que ver, o que está te amarrando, se for uma macumba, quebramos a macumba, tem como quebrar? É a próxima palestra, passo 7, tem como quebrar a maldição de família? Tem, a família é toda separada, e você está separando também, quebra isso aí, quebra, quebra sim, a família é toda doente, você não vai ficar doente, estendeste-me, sim ou não? Então, é, é, você tem que agir na área da matéria, e na área do espírito, eu duvido, vocês são mulheres, o cara, por mais espiritual que seja, levar você para sair, e não der nenhum pastel para você, ficar só, rarará, tchum, tchum, rarará, tchum, tchum, rarará, tchum, tchum, e quero ver qual pastor, por mais espiritual, se a mulher não fizer sexo com ele, se ele fica com ela, a não ser que seja doença, seja um velhinho de 90 anos, alguma coisa assim, então, existe a parte mamata, até a real, e a parte espiritual, hã? É, as igrejas, não tem Deus que guarda as igrejas, porque as igrejas, a igreja tem cadeado, ferrolho, alarme, ainda tem um cara lá com um apito, piu, 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 hã? A igreja não é espiritual, porque não deixa a porta aberta, deixa a porta aberta, para tu ver, hã? então, existem coisas espirituais, e materiais, e as duas coisas juntas, mas uma provoca a outra, do jeito que um motor, roda as rodas, a roda roda o motor, eita mesmo, que a minha bateria estava ruim, aí eu empurrei o carro, aí a roda rodou, aí o motor rodou, e, hã? 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 Para se libertar, analisa as duas partes, hã? 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 Orara? Não, ele disse, a mulher que me dê água, sim, não, somente a mim não, mas a mulher, que me dê água, e dê água aos meus camelos, essa será a esposa de Isaac. Hã? E cada camelo, bebe 90 litros d'água, 90 vezes 9, dá 810 litros, para você tirar de um posto, no sol quente, o véio queria saber, o esforço da negra, olha, a conversa é essa, o véio, ali é véio, queria saber, o esforço da negra, e a negra era trabalhadeira, entendeu como é a coisa? Meu pai chamava minha mãe de negra, minha mãe é loura, dizia, ô negra, aqui no sertão, mulher, em algum lugar, mulher negra, ô negra, vem cá, pode ser galega como for, arrumei uma negra, aí a negra é galega, então, existe a parte material, e a parte espiritual, quem engravidar, ora a Deus, muitas mulheres não conseguem engravidar, porque tem praga de ex, ex dela, ex dele, maldição de mãe, tem algum pacto no meio, que tem que quebrar, aí enquanto não quebra o pacto, fica segurando, não engravida não, e tem a parte material, às vezes é uma besteirazinha, que se resolve com um remedinho, então, usa os dois, usa os dois, é o que ele, é o que aquele, Naamã disse, eu pensei que, eu pensei que, Elias, vinha até mim, botar, colocaria as mãos na minha cabeça, profetizaria, mas mandei, eu fui tomar banho, sabe por que, o profeta não foi até, Naamã, porque Naamã, era chefe do exército da Síria, se o profeta fosse, até Naamã, o rei de Israel, dizia que o profeta, estava em coloio, com o rei da Síria, você está entendendo, você já levei o texto, porque é o seguinte, o cara, o cara andou, mais ou menos, do estado de Alagoa, para o estado do Rio Grande do Norte, ele andou em torno de 300 a 400 quilômetros, mutado no jumento, a bunda dele estava assada, botando em plogóis, chegou lá, ele esperava, que o profeta descesse, não, o profeta mandou, o servo dele, Gease, que era Eliseu, não era Eliseu, Gease desceu e disse, o profeta Eliseu, manda-te dizer, ou seja, ele nem chegou a ter contato com Naamã, por que ele não chegou? Porque Naamã era chefe da Síria, e se alguém visse Eliseu, conversando com o chefe da Síria, dizia, oh, rei de Israel, Eliseu está com coloia, com o rei do inimigo aí, porque a Síria era inimiga de Israel, então, chegou o, o, Gease, né, Gease disse, olha, Eliseu manda-te dizer, que banha sete vezes no Rio Jordão, e tu ficará limpo da tua lepra, e o rei ficou com raiva, eu andei, esses quilômetros, todo dia, que você andar no ar-condicionado, no Tribus, com o, oh, oh, o ônibusão bonito, atenção, senhores passageiros, viagem, do, de Maceió, para Natal, Natal, aí, é bom demais, eu quero botar o rei no jumento, com calor de 45 graus, na testa, né, é dose, ele fez, aí ele se zangou, zangou aqui no Nordeste, ficou com raiva, né, então, é, poxa, que profeta é esse? eu pensei que o profeta vinha até mim, colocaria as mãos, profetizaria, macharia, como na igreja pentecostal, ia ficar rodando, rodando, cortando o laço, não, mandou o empregado dele falar comigo, eu vou embora, foi embora para o raiva, só que esse rei, na mão, tinha um, general, muito, tinha um, imediato, né, muito sábio, aí, depois da raiva, tomou um cafezinho, tomou um cafezinho, vamos lá, hum, então, na mão, ficou esfriando a cabeça, aí, onde está? você me faz a cabeça, me tira do sério, se você falar com uma pessoa, com a cabeça quente, a briga é feia, é, você que é mulher, deixa o marido acalmar a cabeça, mulher, né, mulher, o cara vem com a cabeça quente, você já vem com três pés, aí o cara derruba uma porta no meio, o cara vem, fevendo, deixa o cara se acalmar, dá um cafezinho para ele, né, aí, depois que na mão estava calmo, aí chegou o segundo dele, na mão, posso adentrar-vos? Pode, filho da mãe, rapaz, profeta, velho, fuleira, nem me recebeu, eu sou o rei, eu sou o general da Síria, sim, mas é o seguinte, preste atenção, se o profeta tivesse te exigido dinheiro, que você subisse no monte com uma pedra na cabeça, matasse alguém, você não faria? Eu faria, ele exigia uma coisa tão simples, porque não faz, é só tomar sete banho, olha, eu estou rindo à toa, vou até tomar minha vitamina D, cadê minha vitamina D para eu ficar calmo? Eu já tomei, não é para tomar demais não, opa, vou tomar a vitamina D, olha a vitamina D, para ficar calmo, vamos lá, hum, é mesmo, rapaz, se ele tivesse me exigido ouro prato, eu dava, eu dava, eu tinha conta, eu tenho conta, após, general, com licença, general, olha, o cara é sabido, o cara que nasce para sabido, é sabido mesmo, é então, general, que ele poderia dizer, general, deixa você ignorante, tem que ignorante a sua mãe, vai te lascar, mata esse cara, mata, não, general, ele não pediu nada, assim, muito pesado, então faz, se você, se não acontecer nada, então, só, você apenas tomou um banho, ficou com a poupança limpa, é mesmo, é mesmo, vou tomar banho, traga-me aí, a minha cueca de couro, aí botou um cuecão de couro, cueca de couro, mano, e aí, vou mergulhar, mergulhe, general, pode mergulhar, general, o general, todo leproso, são sete, general, é um só que o senhor mergulhou, tá bom, nada aconteceu, que vai em dois, general, mais, 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 vai, mais cinco, e aí, ainda estou leproso, calma, general, está em cinco, falta dois, é, faca é um, me arrepia todinho, Jesus é maravilhoso, me arrepiei todinho, eu estou curado, eu não tenho mais nobra, Deus diz a eu, me curou, preparem o meu cavalo, que eu vou falar com os profetas, olha bem, olha, parte material, você está fazendo sua parte material, hein, está fazendo, se não está, meu amigo, se não der o mergulho, se não der o mergulho, não é curado, bichinho, bichinho, é não, tem que ter a parte mamar, material, espiritual, tá, é, aí lá vai, você tem que amar seus filhos, abençoá-los, tem que amar seu esposo, abençoá-lo e doutrinar, você sabia que você doutrina seu esposo, né, ninguém me doutrina, mulher nenhuma me doutrina, mulher, não doutrina eu não, doutrina, mulher doutrina o homem, e o homem doutrina a mulher, a mulher faz o homem, o homem faz a mulher, e faz o menino também, né, é, então, o general, troca meu jumento, ora, vamos lá no profeta, quando, o general voltou para falar, né, é, para falar com o profeta, o profeta mandou, Geás, no meio do caminho, ou seja, não deixou chegar na casa dele, e, diga, diga aí, é, general da Síria, cadê, cadê, é, Eliseu, que eu quero me ajoelhar diante dele, e eu quero saber se ele precisa de alguma coisa, diga aí, o que ele quer que eu arrumo agora, um homem desse, vale tudo, aí, o meu senhor, profeta Eliseu, manda te dizer, não quero nada de ti, e não insista, vai em paz, e seja feliz, mas rapaz, queria dar até meu dismo, ai meu Deus, está certo, muito obrigado, obrigado, viu, obrigado, obrigado, vou me embora, meu Deus, foi embora chorando de alegria, olha gente, só sabe, só sabe, quem, o que é alegria, quando a pessoa é curada de alguma coisa, só sabe o valor da saúde, quem perde um dia, né, a saúde é tudo, você reclama de tanta coisa, né, a saúde é tudo, você dormir, comer, beber, sair, a saúde é tudo, a pessoa doente, não é nada, e aí, é, não é não me doutrina não, ó, é a senhora, grande verdade, é, então, Eliseu disse, e aí, Geás, o general foi, foi, ele ia te dar dinheiro, ouro, prata, mas o senhor disse que não queria, quero não, quero não, então, Geás ficou perguntando, oxe, pensa no profeta rei besta, Eliseu, o cara estava com ouro, meu amigo, estava com cartão de cheque, cheque ouro e tudo, ia passar uma oferta bem grande, e ele não quis, só de dar uma coisa, eu vou pegar para eu, aí pegou o cavalo, lá na frente, lá e o coronelzão, ó, o nosso, adeus, chega lá, vou dar um cheiro na minha nega, que esse coronel era do setão, eu vou dar um cheiro na minha nega, na minha neguinha, porque mais nunca deixei na minha nega, porque, ah, vou dar um cheiro na minha nega, vou dar meia hora de, de beijo, de beijo, nela, é, de beijo no beijo, que é aquilo ali, é o que é aquilo ali, aquilo ali é um cavalo só, senhor, tá armado, tá não, aí os caras, tudo com espadas, ah, sou eu, Gease, serve de Eliseu, hum, quer que tu quer Gease, pode dizer que eu faço, não, porque Eliseu mandou te dizer, que tem uns filhos dos profetas, dos montes, que vive pobre, e que ele aceita, dez festas, festivais, ou seja, roupa cara, aceita ouro, aceita prata, cartão de crédito e tudo, ah, não, esse jumento aí, tá cheio de coisa, vai dar, dá ouro aí pra ele, dá roupa, que roupa era muito cara na época, roupa festival, roupa de festa, os botões eram de ouro, você pensa o que, o povo daquela época, era chique, rapaz, era botão de ouro, era brinco de ouro, era tudo de ouro, né, quer mais alguma coisa? e ele encheu o porta-mala do jumento, né, o jumento ficou, não vai precisar mais não, se quisermos alguma coisa, é só mandar buscar, lá na Síria, lá na minha casa, pode mandar buscar qualquer coisa, tá certo? Obrigado! Aí, Gease, pegou, pegou as coisas, guardou debaixo das árvores, escondeu, nem tocou tudo, aí estava, Eliseu tomando um cafezinho, Boa tarde, Eliseu, boa tarde, Geaseu, aí, a bicha até, aí, essa parte é tão pesada, tão pesada, tão pesada, misericórdia, Jesus, ô, Gease, sim, senhor, meu amo, Eliseu, dá onde tu vem, Gease, eu servo, não vem de canto nenhum, eu estava mijando ali, atrás da árvore, rapaz, quando ele fez, porventura, não fui eu em espírito, contigo, olha o medo, eu acho que o coração de Gease, ficou desse tamanho, eu fui contigo em espírito, quando tu fizesse aquele coronel, para o Pará no meio do caminho, e pegaste festivais, ouro e prata dele, rapaz, Geaseu, ai, 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 foi, aí, Eliseu senta, leu malha, Eliseu sempre foi manso, quem era brabo era Elias, mas lembre-se, que a unção que estava sobre Eliseu, era de Elias, e o cara quando pega a unção do outro, pega também os defeitos, se é defeito, não sei, Gease, ai, portanto, a lepra de Naamã, pegará sobre ti, e sobre toda a tua descendência, para sempre, aaaaaa, ele ficou leproso na hora, ai, eu tinha um disco, um disco bem antigo, que contava essa história, aí Gease, não, 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 ficou leproso, aaaaaa, saiu correndo leproso, pegou nele, e na descendência dele, para sempre, eita pula, foi um, ele transferiu, transferiu a lepra de Naamã, para Gease, uau, possa ser por causa da roupa, não sei, da desobediência, né, mas olhe bem aí, que você vai ver uma parte material, e vai ver uma parte espiritual, entendeu como é a coisa, então o milagre acontece, entre o material e o espiritual, hã, existe a parte material sim, existe a parte material, os dois, eu estou juntos, Jesus não tinha carne, por que Jesus não veio só em espírito, hã, por que Jesus Cristo não veio só em espírito, talvez seria até melhor, mas ele veio em carne, a Bíblia é bem clara, que Jesus Cristo veio em carne, então Jesus tinha coração, tinha pulmão, tinha tudo que você tem, então, quando nós descobrimos, essa relação entre espírito, e carne, teremos libertação, e que tem coisas, que nos prendem na carne, e é do espírito, tem coisa que nos prende no espírito, e é da carne, exemplo, ciúme exagerado, raiva exagerada, e que o nosso pecado, foi na carne e no espírito, o pecado de Adão e Eva, foi na carne e no espírito, sendo assim, as dimensões foram atingidas, Jesus não corrompeu sua carne, com as coisas do mundo, Jesus é Jesus, Jesus é Jesus, Jonas foi preso, pela parte material, pelo peixe, porque não quis ir a Nínive, Jéssica, você está certíssima, Jéssica, então é o seguinte, como Jonas foi preso, na matéria, a carne dele, ficou presa na baleia, mas ele ficou preso, por causa de um problema espiritual, que ele não queria ir pregar em Nínive, então a carne pode estar presa, por um problema espiritual, e um problema espiritual, pode existir, por causa da carne, então, você tem que se libertar, dos três nós, o nó material, o nó espiritual, o nó emocional, seriam dois, ou seriam três, eu acho que são três, mas aí você vê, a parte material, existe nó, na parte material, que o cara não se levanta nunca, se Jesus não socorreu o cara, o cara fica naquela, naquela frescura ali, não sai nunca, e tem nó emocional, tem pessoas que são emocionalmente doentes, e não admitem que são, e não se libertam nunca, você está entendendo? então, isso não tem nada a ver com a salvação, estou falando sobre libertação, porque a salvação é outra coisa, a pessoa pode ir para o céu, morando numa cobertura, na beira-mar, e pode ir para o céu, morando debaixo da ponte, então, decida, mas por que o cara está na cobertura, e o outro está debaixo da ponte, porque roubou, roubou, não, não, o cara está na cobertura, é ruim, e o cara está debaixo da ponte, é bom, não, às vezes o cara está debaixo da ponte, é terrível, e o cara que está lá, é bom, então, é, a questão da salvação, é outra coisa, né, né, a questão da salvação é outra coisa, mas tem, às vezes, são tolos, tolos demais, tolos, eu já vi filhos de pais ricos, o cara era rico, baludo, o pai morreu, e o filho começou a vender as coisas, vender o carro, só não vender a cueca do defunto, porque foi com o defunto, aí depois o cara está fufu, fuzilado, não tem nada da vida, nada na vida, né, ah, meu irmão, não sei o que foi que, mas que esse dinheiro não foi abençoado, foi, é porque você não soube agir, não soube agir, é bom, se tira e não se bota, sabe por que o mar não seca? O mar não seca, porque todo ano entra bilhões de litros d'água no mar, se não entrasse o mar secava, você está entendendo, essa parte mamata e arterial, e a parte espiritual, às vezes o pai fez um voto, um pacto, e o cara não consegue continuar o pacto do pai, e assim cai tudo, quantos filhos são prejudicados pelo pacto do pai? Da mesma sorte, quantas pessoas são abençoadas pelo pacto do pai? Exemplo, os filhos de Abraão, os ismaelitas são abençoados financeiramente, graças ao pai Abraão, Abraão, e Isaac foi abençoado, tudo que ele fazia era 100 por 1, graças ao pai Abraão, e os filhos desse servo de Eliseu, Geás, ficaram leprosos, graças ao pai dele, então existe coisas hereditárias sim, na carne e no espírito, se liberta na carne, se liberta no espírito, o que eu devo fazer para me libertar na carne? Você é analfabeto? Então vamos procurar um trabalho que não precisa de leitura, ó meu vaqueiro, meu peão, você precisa de leitura para ser vaqueiro? Não, conquistou meu coração, certo, então vamos ser vaqueiro, vamos vender cachorro quente, mas se você quiser, e tiver tempo ainda, e der, porque não estuda, aí quando a pessoa é analfabeta, ele está preso na carne, mas de repente o cara aprende a ler, ele se libertou, entendeu? Maldições na carne espiritual, e maldições na carne material, existe bênção na carne, bênção, você acha que aqueles árabes, tem tantas mulheres, e vivem tão bem, e dominam muita parte do mundo, é porque eles tem uma bênção, vinda de Abraão, mas eles tem muita mulher, por quê? Sim, por que Deus não prejudica eles? Ah, rapaz, ele vem casar só com uma, eu estava ouvindo um sheik árabe, com 120 mulheres, 120 mulheres, e os caras ganham por dia, o que você ganha na vida toda, porque ele tem a bênção de Abraão, sim, mas para ele abrir a Bíblia, então se vai pregar a Bíblia para ele, ele não quer saber de Bíblia, ele quer saber de Abraão, ele não é nem da nossa religião, então, esse negócio de bênção e maldição, não quer saber da sua religião não, você pode ser crentinho, crentão, né, é, então, tem que ver também, que às vezes o pai não consegue passar a doutrina para o filho, o pai é fera, e o filho é um bundão, porque o pai é fera, mas o filho dorme até meio dia, o pai é fera, é inteligente, e o filho é, porque nunca, nunca, nunca precisou, ele tem alguém até para limpar a poupança dele, ah, eu fui no banheiro, vem limpar a minha poupança, o cara, está limpinha, cheira para ver se está limpinho, ah, cheirou, sim senhor, tá bom, obrigado, ele tem jeito até para limpar a bunda dele, e ostra, que não é ferida, não produz, né, pérola, às vezes, a gente não consegue passar, e não conseguindo, não passa, isso é na religião, é na fé, empresários que não conseguem, os filhos são, os filhos são bandidos, traficantes, o cara é mega empresário, mega, mega, ele mija ouro e caga diamante, e os filhos são traficantes, e gostam de ser traficantes, e roubam carro, porque não repassou, né, enquanto os filhos pobres dele, são todas pessoas boas, então, como tudo é relativo no mundo, às vezes a gente não consegue, né, a gente não consegue, às vezes, passar, mas se você conseguir, glória a Deus, passe, a fé para os seus filhos, mande ele respeitar, se um dia o seu filho falar de um padre, falar de um pastor, falar de um espírito, cada um tem sua religião, respeita Deus, era o que minha mãe dizia, né, porque às vezes eu ficava pensando, eu sou católico, porque minha mãe é católica, eu sou crente, porque meu pai é crente, eu sou judeu, porque a raça é judia, o que que eu sou? Respeito judeu, respeito alemão, respeito crente, respeito católico, respeito todo mundo, respeito, falou em Deus, eu estou respeitando, né, eu não quero, é, que ninguém fique falando de ninguém, porque fica chato, né, entendeu, como é a coisa, mas todos nós sabemos de, de grandes homens, que os seus filhos são ladrões, né, por quê? Pastores também, né, às vezes um DNA bandido, né, o pastor tem um, um filho, uma, uma, uma bandida, ou vice-versa, e aquele guri tem um DNA de bandido, e não foi retratado, não foi tratado, não foi espiritualmente tratado, chegou a hora que manifesta, entendeu? Vixe, esse está perdido, 120 mulheres igual a 120 sogras, olha o que ela, o que ela diz aqui, Belinha diz, vixe, esse está perdido, eu pensei que era perdido espiritual, 120 mulheres, igual a 120 sogras, aita, mas as sogras é uma ele, é, poxa, eles ganham, elas ganham, pulseira de diamantes, a sogrinha, oxe, vai falar mal do cheiquinho para ela, vai para ela, ela é um tiro, né, oxe, é, por isso que às vezes tem pessoas, que não frequentam a igreja, e tem um dinamismo muito grande, e outros vivem na igreja, e não saem do lugar, porque tem que, tem que se libertar na matéria, e no espírito, na matéria, e no espírito, na matéria, e no espírito, por que me pede tantas coisas, e não me pede sabedoria, para lidar com as coisas, por que me pede tantas coisas, e não me pede sabedoria, para lidar com as coisas, o cara chegou para mim, disse, pastor, eu vivia tão horrível, e era irmão, era, ai pastor, eu não tinha dinheiro para nada, aí de repente, eu comecei a fazer coxinha, né, e os irmãos, começaram a me criticar, porque eu fiquei fazendo coxinha, e não tinha tempo mais, para ir para o seco de oração, ele se tornou um grande empresário, de coxinha, na época, que a gente conversou com ele, ele fazia aí o que, 30, 40 mil coxinhas, por dia, ele sustentava quase o comércio, todo da cidade de coxinha, era, o prédio era no centro da cidade, então, Deus, utilizou, a matéria, está entendendo como é a coisa, se ele ficasse só lá, não, tem que orar, tem que fazer voto, mas tem que fazer, a parte mamar, material, você está me entendendo, que muito, existe muito, assim, meu irmão, se você olhar, uma revistinha da Playboy, eu estou dizendo, você pode olhar não, por isso que o irmão, não vai para frente, o irmão é fufu, porque ele olhou, a revista da Playboy, aí tinha uma negra lá, bonita, aí ele fez, que bundão, pecado mortal de Jeová, e Deus lascou ele, ele está devendo cartão de crédito, está devendo tudo, sim, então, acha que aquele cara, com 120 mulheres, não olha para a bunda delas não? Então Deus está usando dois pesos, duas medidas? Hã? Não, é porque um tem uma benção, um material espiritual, se você é um empresário, você tem que passar a doutrina para o seu filho, mas deixa o seu filho com a empregada, e o seu filho vira um tchutchuca, um tchutchuquinha, assim, pensando que tudo é na boquinha, tem que dar um sacode às vezes, bora rapaz, está entendendo? Por isso que os reis, levavam os filhos para a guerra, é claro que eles protegiam os filhos, mas eles tinham que estar presentes, os judeus, está entendendo? Os judeus, eles, eram obrigados o pai, levar os filhos para onde iam, o pai assistia um futebol, levava o filho, o pai ia dizer para onde, eu observei, durante 30 anos de ministério, que os pais, que levam seus filhos para os cantos, conversam com eles, tem pai até que é ignorante, porra meu, vai te lascar, e o guri fica só olhando, esse guri às vezes desenvolve mais do que o tchutchuca, o tchutchuca que fica em casa, tachatá, 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 ai, ai, eu estou traumatizado, fica meio tchutchuca, está entendendo? Então, a mãe tem que ensinar a filha a ser mulher, o pai tem que ensinar o filho a ser homem, existe a parte material, e a parte espiritual, você está entendendo? agora a parte espiritual aí você faz voto tem a oferta tem o dismo, tem todo aquele moído que protege você espiritualmente na parte material, tem também eu quero ver qual é a igreja principalmente a igreja de Israel que eu amo tanto salve Jerusalém, a cidade do grande rei tem soldado até o talo, o cara vai mijar e o cara está com fuzil apontando para o negócio do cara é, Israel Israel é armado até os dentes Israel não é armado até a orelha não, ele é armado até os dentes de Israel Israel parece que é a quinta ou a sexta potência atômica do mundo você mexer com Israel leva bala até no feofó às vezes a gente espiritualiza demais ai, Jesus, Ave Maria tudo bem espiritual, material material, espiritual e às vezes a gente só age num lado só age na matéria ai fica pensando que é assim mesmo rapaz, eu sofro tanto ai a libertação vem quando a gente percebe que aquilo está errado é uma repetição o que aconteceu com a mãe está acontecendo com você o que aconteceu com o pai está acontecendo com você é uma maldição então espiritual e material então vamos correr atrás vamos se mexer né, vamos se mexer quando a pessoa aprende a instrução ai, o jovem chegou para mim o jovem trabalhava comigo trabalhava comigo no lava jato né ai, é pastor né, eu tinha um lava jato e ele disse, é pastor eu queria tanto ser próximo eu disse, você vai ser irmão mas eu estou orando pastor amém agora não basta só orar não, tá você vai escolher e o jovem era obediente três jovens eu fiz isso todos os três obedeciam mas esse foi o mais obediente eu disse, você escolhe refrigeração eletricidade ou mecânica ai eu disse escolha refrigeração que eu acho melhor excursão pastor joios para Jerusalém ah, eu queria ir eu quero ir para Jerusalém ai, ele disse não, eu quero refrigeração ai, vamos fazer o curso do Senai ele começou a fazer o curso do Senai e eu disse, olha você vai procurar uma pessoa que trabalha com refrigeração e você vai trabalhar de graça para essa pessoa e vai aprender né ai ele foi arrumou um senhor e começou a trabalhar de graça para esse senhor né um dia só depois passou dois dias depois passou três dias depois chegou lá disse, pastor não vou poder vir mais que eu vou ficar vai, fique ai depois a filha do velho gostou dele casou com a filha do velho e hoje é a empresa dele cada contrato dez, quinze mil reais pega assim supermercados empresas grandes mas não teve a parte material? teve qual foi a parte material? ele obedeceu ele não estava orando para prosperar? hoje ele é um jovem ele tem uns trinta e oito anos quarenta anos mas tem seu carro zero tem a mulher ainda tem um velho que está assando por ele que o velho ficou apaixonado por ele né hã? ah, eu vou levar o Sione amém amém o senhor e o senhor não, amém nós vai então você tem que fazer a sua parte material e a parte espiritual parte material e a parte espiritual sobre jogar na na mega cena estou perguntando aqui né lá em Goiás tem um amigo meu que mostrou que tem uma pessoa lá que já ganhou umas cinco, seis vezes na cena de lá na mega cena geral não na estadual né e ela desenvolveu uma maneira que ela poucos números acabam ela acertando aí ela investe no comércio dela ela ganha e investe no comércio dela mas é pecado pastor? bem, a igreja dela diz que é pecado mas as quatro foi cinco vezes que ela ganhou receber o dízimo dela e é um dízimo alto viu então eu acho que não é se você quer então tente quem sabe você não ganha hã? por que não? por que você não tenta? então quando você coloca um comércio tem a parte material e tem a parte espiritual se não deu certo bota de novo casamento tenta de não tenta não deu certo tenta de novo aí tem a parte espiritual e a material é a parte espiritual e a material né aí você tem que desenrolar o nó na material e tem que desenrolar o nó na espiritual não tem que dar uma espiritual demais não, porque você se lasca se lasca viu se lasca você vai trabalhar na construção né de um pastor fique machando lá e não dê produção não, pra esses pastores não montam você pra fora sim vamos lá bora construção da igreja da baixa da égua tem lá mega pastor da baixa da égua certo aí bota você lá pra trabalhar aí você tchá 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 o pastor vai botar você pra fora oxe, o meu pastor não é espiritual sim, mas ali não é lugar de não é na igreja ali é lugar de bora massa cimento bora entendeu como é a coisa não deve-se misturar as coisas mas deve-se saber que tem as duas coisas as duas coisas né e as vezes a gente fica pensando que é uma só não é é as duas coisas marido, mulher, filhos, igreja as duas coisas tá se fosse só espiritual a igreja não precisava receber oferta pra que receber oferta ela só ficava mas tem a luz tem a água tem o sistema pra funcionar né e pra que a oferta não é só dizer ah, Jesus me abençoa né é Jesus me abençoa sim ok mas tem a parte material também seu corpo precisa de comida espiritual e material pastor Joilson ouviu o preço fazendo a excursão que seria 15 mil vamos vamos é Jesus manda Jesus é então pastor me chama no zap vamos falar hoje não deu não pra falar com ninguém no zap né pastor pastor vai enrolar a língua dele do cabra sim na hora na hora tem a hora tem a hora diz que tudo tem sua hora e seu momento você pode ir pra uma praia ficar de cueca na praia ninguém nem vai olhar mas se você chegar no centro da cidade tirar a roupa ficar de cueca todo mundo ah sim a mulher fica de de sunguinha de biquíni né de maiô de coipete lá na praia ninguém nem olha tanta mulher nuca o cabra nem olha mas se ela chegar na cidade tirar a saia tirar a brusa todo mundo ai que horror porque é o lugar errado o lugar errado no momento errado entendeu como é a coisa então na hora de orar é orar na hora de agir é agir se você for namorar com sua mulher e começar ela vai dizer ai rapaz eu quero é amor eu quero é love entendeu como é a coisa e vice-versa então você também não pode espiritualizar demais as coisas e ter muito cuidado com espiritualização demais e tem gente boa que cai nessa né eu fiquei com muita pena de um irmão quem assistiu a reportagem foi eu tá eu assisti a sua reportagem eu tava comendo tomando um cafezinho aí tem um irmão com a a esposa dele que saia pregando nos ônibus então esse irmão é abençoado ele é aposentado ele disse agora eu vou me dedicar a Deus olha que maravilha aí ele saia no ônibus dizendo Jesus ama você se levanta do seu pecado porque Jesus vai levar você pro céu olha que irmão maravilhoso hein eu amei o veinha eu amei o veinha também sabe o que aconteceu ele entrava todo dia todo dia ele pegava dois, três homens com a veinha aí a veinha ficava Jesus ame Jesus ame Jesus ame Jesus ame e ele Jesus quer que vocês se arrependam dos seus pecados ele não agredia ninguém era um excelente velhinho uma coisa mais linda do mundo aí um dia ele entrou no ônibus uma velhinha sentou no ônibus ficou Jesus abençoou Jesus ó e ele começou Jesus ama vocês e se vocês morrerem nos seus pecados vocês vão para o inferno aí tinha um cara lá olhando pra ele e disse ei tu é de Deus é? aí o velhinho graças a Deus eu sou de Deus Jesus me salvou aí o cara tirou o revólver da cintura botou na cabeça do velho pá eu sou é do diabo desce para o ônibus aí o cara para o ônibus ele desceu e ninguém se mexe foi embora quem assistiu essa reportagem foi eu fiquei chocado eu me levantei da cadeira aí disse ai meu Deus tomara que a polícia pegue esse cara e pegue ele sem vida porque eu desejei eu falei que cara safado né matar o povo do velhinho sabe que o velhinho estava pregando a palavra de Deus mas existe ambiente para tudo já vem querendo levar surra não adianta você ir na igreja católica falar dos santos da igreja católica vai pregar na Baixa da Égua rapaz deixa os católicos quietos aí vai para o culto de Iemanjá vai para o culto de sei de onde se amostrar tem crente que gosta de se amostrar quer se amostrar? vai pregar no meio dos islâmicos? vai? pastor presidente quer se amostrar pastor? vai para o meio dos islâmicos aí eles matam você afogado hã? então tem ambiente para tudo tem hora para tudo tem a parte mamata eterial e tem a parte espiritual eu não sei que pena que esse velhinho foi para a glória né e aí a entrevista eu entrevistava a mulher dele a mulher dele chorando a linda mulher a senhora chorando e meu marido queria só levar as pessoas para o céu e falar de Jesus exato ele vai ser um mártir né mas esse cara é um idiota entendeu como é a coisa? o cara chegou para mim disse eu sou crente pastor eu sou policial eu não uso arma não eu digo você não dá para usar uma arma não tá vendo? para usar duas pistola dá boa bala dum dum dá mais potente que tiver você não é policial pô ah eu sou mas eu sou de Jesus sim mas o bandido vai saber que você é policial ele leva você para o inferno ou manda você para o céu você tem que ter sua arma você não é policial a bíblia não diz que que o soldado traz a espada então tem ambiente para tudo eu quero ver qualquer irmãzinha pegar um maior ou ir para dentro da igreja sentado na igreja para o culto porque ali não é ambiente de maior agora se ela chegar na praia meu amigo ela 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 tira o maior ninguém nem vai olhar para ela nem vai olhar nem tá nem aí porque existem ambientes cada coisa é uma coisa tá entendendo? você é crente aí tem um restaurante e faz uma merda ninguém vai comer no seu restaurante não você tem que ter o seu restaurante dar o seu dismo fazer o seu voto e fazer uma ótima comida o melhor que você souber não sabe não? compra o livro de Dona Benta não sabe não? vai para o Youtube aprender não é só espiritual é espiritual e material é onde eu congrego nem permite ir à praia tem igrejas que não permitem mesmo não eu já vi igreja na beira da praia que não permite a pessoa ir para a praia tem cidades que são praeiras e eu fui visitar alguns irmãos e a igreja dele o fundo da igreja na praia mas a igreja não permite aí cada um é cada um e cada um tem a sua cada um é cada um você vai dormir de paletó e gravata vai fazer amor com sua mulher com seu marido de paletó e gravata com o vestido do coral não cada ambiente é cada ambiente meu irmão parte material parte espiritual parte material parte espiritual libertação espiritual libertação material as vezes as duas né Deus ele quer nos libertar ele quer o melhor você não precisa ser um elefante para ser feliz você pode ser feliz como uma tartaruga pastor eu sou uma tartaruga sim, mas pode ser uma tartaruga feliz pastor eu sou um hiena pode ser um hiena feliz pastor eu sou um jumento pode ser um jumento feliz você não precisa ser um cavalo alazão você é a sua natureza possa ser que você não tenha uma empresa que seja uma empresa internacional não, 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 não mas as vezes você tem uma bodeguinha a sua empresa internacional é uma bodeguinha tá na matéria você tem que procurar ser uma boa mulher um bom marido talvez você não consiga ser aquilo que você queira mas tente tente ser um bom marido tente ser uma boa mulher tente ser um bom filho né na tentativa Deus nos abençoa né é então a parte material e a parte espiritual tá até o pacto tem a parte material veja que o pacto que Abraão fez não foi só lero lero Abraão ofereceu animais Abraão deu o dízimo para Miquisedeque Jacó teve que lutar com o anjo Isaac teve que cavar poço Abel teve que oferecer lá o sacrifício então tem a parte material e a parte espiritual tá é eu sou um Deus e é é mesmo obrigado meninas ou vigiar a boca eu tento ser uma boa esposa e meu marido nunca tá satisfeito com nada às vezes é assim né às vezes é assim mas você tendo certeza que você faz seu papel mesmo que a outra pessoa não reconheça mas você fez seu papel tá fez seu papel o próprio Jesus teve que fazer material para nós para nos libertar sim Jesus não teve que se fazer carne para libertar a carne porque se não fosse assim bastava Jesus vir em espírito é verdade então o sexto passo para se libertar é saber que existem coisas materiais e espirituais correntes que amarram sua matéria e correntes que amarram seu espírito vícios que podem amarrar sua matéria vícios que podem amarrar seu espírito mas tanto no espírito quanto na matéria Jesus te liberta eu vim para libertar você se você tem problema parabéns eu vim para vocês eu não vim para quem não está doente eu vim para quem está doente disse Jesus Jesus não veio para os cabos que são o seu fofó não Jesus veio para os cabos que estão lascados mesmo é eu quero falar com o pastor vamos conversar Maria Oliveira Deus quer te libertar então tem a parte mamá tem a parte espiritual nos dois para os filhos a que perguntaram tanto sobre filhos você tem que tentar repassar para os filhos nas duas partes e aí onde entra que às vezes o pai quer dar uma doutrina para os filhos e a mãe não quer às vezes a mãe quer dar uma doutrina que o pai não quer quando isso acontece é uma catástrofe a mãe é muito tchutchuca e o pai é valentão e às vezes a mãe é valentona e o pai é tchutchuca e ficam os filhos o pai falando mal do filho e assim um falando mal do outro parte material e parte espiritual andam juntas parte material e parte espiritual andam juntas o sangue de Jesus tem poder para te libertar em todas as áreas ok e se você por exemplo está liberto na área espiritual e quer o que é tchutchuca? tchutchuca é abestalhado é leso tchutchuca é uma coisa meia fresca é tchutchuca 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 é aquela ai ai é então você não pode criar seu filho tchutchuca não fica muito lésio muito bem abestalhadinho ai ai tudo você tem que passar um certo né uma certa doutrina mesmo assim o marido o marido tem uma doutrina a mulher sabe qual é a doutrina do marido e o marido tem a doutrina da mulher os antigos diziam a minha lei você vai ter que cumprir a mulher que eu dominar tem que cumprir minha lei meu irmão é o velho dizer pra mim a mulher ó pastor ó isso sim senhor a mulher que for minha mulher que eu dominar porque o homem antigamente pensava assim dominar a mulher enganado né é a mulher que eu dominar ela tem que seguir minha lei ou segue minha lei eu não domino ela não e é rapaz é a mulher tem a sua lei e o homem tem a sua lei né aí o homem ensina a mulher como é que ele quer e a mulher ensina agora perfeito e harmonia total nunca vai haver não tá não espere assim um tchau sim existe harmonia mas não essas coisas sempre vai ter uns treco treco pra gente ajeitar né se for prisões emocionais Deus liberta você pode usar o espiritual pra libertar o material e pode usar o material para libertar o espiritual lembre-se disso lembre-se disso que as duas coisas andam juntas e podem ser libertas um como a outra o sétimo passo é amanhã que eu vou ensinar pra você como é o sétimo passo né para se libertar tá bom